Mas antes, bora malhar! Bom dia, Polly! Tudo bem, a gente faz o semelhinho aqui pra você. Porque hoje você vai só comer, não vai malhar, né? Acho que você tá com o seu microfone desligado, Polly. Entra aqui, trocinho. Vai lá, vai lá. Deixa eu explicar enquanto isso o que tá acontecendo. Polly é toda errada, né, Polly? Tá tudo errado hoje. Hoje, gente, só pra vocês entenderem, a gente tá aqui nesse estúdio desde, ó, muito tempo. A gente tá preparando umas surpresas aí pra você. Mas é o máximo do que a gente vai falar nesse momento, né, Gabi? É isso. Mas então você só vai juntar a Lé com o Cré, ó. Fim de ano, Natal, Gabi, eu e Polly. E Polly Dense, Polly Dense. Cadê meu Polly Dense aqui? Se você for pensar, Polly Dense... Gente, eu tinha um e-mail antigo, Polly.dense, porque eu dançava, eu sempre dancei. Aí, ó, tá destinada. Aí surgiu esse negócio do Polly Dense. Aí as pessoas falam, você faz Polly Dense? Aí eu, não, gente, porque eu dançava. Não, eu tinha que explicar pra todo mundo. Aí eu troquei o e-mail. Porque toda hora eu tinha que explicar pras pessoas que eu não faço Polly Dense. Falando em explicações, hoje continuamos na vibe de Polly Explica e a gente faz. Porque ainda não zerou, né? É, gente, como a consulta é só a segunda, eu tô, né, segurando. E hoje deu um e- de novo, então... Tá bom. Por que eu tô com o celular na mão? Porque eu vou cronometrar. Nós vamos fazer um treininho cardio. Cardio? Cardio. Que gostoso. Eu trouxe um cardio sem saber dessa mesa, mas eu tô vendo que meu feeling aqui anda muito, Arrasou. Entendeu? Energia total. Sinergia. Nós vamos fazer o seguinte, é um treininho que dura dois minutos e meio, são dois bloquinhos só. Tá. Dois exercícios diferentes. O primeiro a gente vai fazer sempre a corrida e aí você em casa, como eles vão escolher a velocidade que querem fazer. Mais intenso, menos intenso, pode fazer só caminhando, escolhe a velocidade. 30 segundos. Acabou os 30 segundos, eu vou falar assim, calcanhar atrás. São mais 30 segundos num exercício um pouco menos intenso que a calcanhar atrás. Então você tem oportunidade de fazer forte em um, leva no outro. Ou forte em dois. Tá, leva nos dois. Terminou, volta pra corrida 30 segundos. Terminou? O joelho em cima, posso fazer assim, posso fazer assim, posso fazer assim, o joelho alto, tá? Tá bom. Tá bom. Beleza. A gente tá com um problema no mic da pole, então enquanto a gente malha, você vai lá trocar, pode ser? Tchau, querido. Tchau nada, meu anjo, você volte aqui. Fica na área. Fica na área. Vai lá, que ninguém te ouve, bora. Vai lá, Gal, solta o som pra gente. Enquanto isso, a gente corre, pole fica muda, e a gente tenta malhar e falar ao mesmo tempo, coisa que não temos habilidade, porque a gente não é professor. Se a gente não falar, o povo vai ligar e vai falar assim, o que que é esses dois? Nossa, que o nosso amigo tem um problema também. Que esses dois dois estão pulando aí sem falar nada. Ai, o problema é que o microfone é pesado, minha casa não tá caindo. A minha bermuda, se a minha bermuda for ao chão, gente, a caixa é bonita, pelo menos hoje. Vai, rei, trocou. Vamos cantar, então. Nossa, a pior é que eu preciso das letrinhas aqui pra gente fazer o nosso caráter. A gente fala Scramble. E aí, estão me ouvindo agora? Tô. E aí, pole, voltou. Agora vocês me ouvem, ótimo. Então é o seguinte, agora eu vou ir 30 de corrida, 30 de calcanhar atrás. Se você quiser correr agora, capricha, porque se você vai comer, seja os docinhos daqui, seja qualquer outra coisa, tem que queimar, né? Então bora acelerar. O negócio vai cair real. Tá difícil? Dá uma seguradinha. Põe a mão na pintura e desfarta, Gabi. Faz igual eu. Não tá pesado aqui atrás, segurando. Entendeu? Pode correr com a mão atrás também, né? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora eu vou desafiar. Quem quiser ir em casa, ao invés de fazer o calcanhar atrás devagarinho, fazer ele correndo. Como eles estão correndo aqui, só que levando o calcanhar atrás, hein? Três, dois, um, bora. Calcanhar atrás. É assim? Pode ser correndo ou pode ser devagarinho como o do Gabi. É isso. Beleza, eu errei. Delícia, né? Começou a esquentar? Nossa. Sim. Desde a primeira corridinha. Desde a primeira corridinha. Adorei. Ótimo. Agora é o seguinte, continua aí. Vai pra frente, Gabi. Vem, senão o Niko fica bravo. Fica bravo. Daqui a pouco a gente vai levar uns três tapas. Quatro, três, dois, corridinha normal. Tudo bem? Ótimo. Ufa. Agora é o seguinte, esse é o último da corridinha de 30 segundos. E eu vou trocar esse exercício principal, que é a corrida. Na próxima sequência, a gente vai trocar ele e vou trocar o exercício secundário também. Então, prepara. Tem 15 segundos aí. Se está muito tranquilo, pode acelerar. É reta final. Vai que vai. Tentando recuperar. Tentando recuperar. É bom. É bom. É bom porque depois vai ficar suando, não dá, né? Quatro, três, dois, um. Tudo bem? Dá uma respiradinha. Se quiser ficar se movimentando aqui, ok? Se quiser ficar caminhando normal, ok? Próxima sequência. Mais dois minutos e meio. O exercício no lugar da corrida é igual um polichinelo, só que abre e fecha sem o braço. Então, abre e fecha rapidinho. Tá. O exercício secundário é aquele que eu falei do joelho na frente. Tá. Combinado? Sim. Então, bora comigo. Vou zerar aqui. Gal, dá pra trocar a música? Sim ou sim? Prepara? Em três, dois, um. Valendo. Abre e fecha e o polichinelo sem o braço. Olha essa música, gente. Vocês lembram dela? Sim ou não? Eu lembro. Só não sei quem é. George Michael? Já vamos ouvir. Já vamos ouvir. É de um filme. É de um filme. É George Michael? Eu não lembro. Vamos descobrir agora que eu não lembro. Vou olhar. Vou olhar. Blake Shelton. Não faço ideia de... Blake Shelton? Esse aqui é a Kenny Login, Login, Blá, 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 Blá. Tem a Kenny Login. Três, dois, um. Joelho na frente ou corre ou eleva. Pode ser igual o Gabi assim, ó, que quer queimar todas as calorias do todo. Com outras as que eu vou ingerir daqui a pouco, porque eu estou virando no bolo gigante, não no pequeno. Vocês notaram uma coisa? A gente não está fazendo. Então, mas nós não estamos fazendo nada absurdo. Tipo, ai, tem que pular, descer, rolar. São coisas simples que você está fazendo em qualquer lugar, no lugar, inclusive. E olha como a gente está dominando. Em qualquer momento, em qualquer lugar da casa. Três, dois, um. Abre e fecha. Vai. E aí? Se cantou nesse daqui e quiser fazer devagar, pode só abrir de um lado para o outro. Pode fazer esse movimento aqui. Isso! Gente, Gabi, você anda muito pé de valsa. Estou muito, né? Eu estou muito orgulhosa de você. Eu estou dançando aí por aí, você sabe? Estou dançando com minhas parceirinhas. Não é? Alto, 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 como é que fala? Baile, baile, da época do baile. Três, dois. Um. Sobe com o joelhinho na frente de novo. Pode ser devagar ou pode ser rápido. Pode ser devagarinho. Queimou, Jesus. Gente, é sério, não é bobeira. Tudo que a gente faz e usa mais a ponta do pé, seja na corridinha, seja nesse para trás, seja para frente, a gente trabalha muito a panturrilha e aquela história do retorno venoso, que é importantíssimo. Voltar o sangue para que a sua circulação seja mais eficaz. Então, quando você puder, faça que vai ser bom para você. E o último, abre e fecha de novo? Pode ser? Três, dois, um, vai. Lembrando, seu limite não é o da Rê, não é o do Gabi, não é o meu, porque o meu nem tem, né? Gente, meu limite, inclusive, morreu. Meu limite e minha neta foi o do Gabi. Eu passei um pouquinho do limite de agora. Não, olha, gente. Regiane é uma pessoa... É aquele aluno que todo personal gosta de ter. Entendeu? Que a gente fala, vai, vai, pessoa, vai mesmo morrendo. É isso. Três, dois, um. Dá uma seguradinha, pode ser com o joelho. Agora esse é para acalmar. Vai respirar. Fizemos duas sequências. Se você em casa acha que dá para continuar, o que você vai fazer? Vai continuar e vai repetir. Lembra que é 30 segundos de cada um. Tudo bem? Dá uma relaxadinha agora assim, ó. Só solta aqui. De um ladinho para o outro. Delícia. Gostoso. Todos bem? Sim. Sim ou sim? Panturrilha pegou? Quer dar uma aliviada na panturrilha? Calcanhar assim, ó. Põe a mão lá no pé e puxa. Agora não precisa. Isso. Esse exercício é muito bom. Vai aliviar o ciático. Vai ajudar a alongar a panturrilha. Cadeia posterior. Pode trocar o lado. Isso. O quê? Volta devagar. Dá uma relaxada no corpo, soltando a mão lá e soltando a cabeça. Solta lá. Solta. Pode descer bem. Solta, solta, solta. E vem desenrolando devagarinho. É bem isso que a diretora falou. Desceu, não sobe mais. Desceu, ficou. E a gente se agradece a toa. Aê! Aê! Muito obrigado, amor. Obrigada, meu amor. Ah, gente. A gente reconhece demais o seu esforço estar aqui. Eu sei que não está fácil. Obrigada. A dorzinha está pegando. Você vai parar. Vou. Para sábado vai estar zeradíssimo. No sábado eu estou zerada. A gente não pode contar. A gente não pode contar. No sábado a gente vai estar junto, a gente não vai contar. Por quê? Por quê? Por que a gente vai estar junto no sábado mesmo? Eu esqueci da agenda. Ah, não lembrei. A gente não conta nem o dia. É, eu lembrei. Aquela pessoa nem lembra o porquê, né? Minha gente já está assim. Eu sou me empurrada. Mas olha, eu sou se vocês não perderiam nenhum programa daqui para frente para ficar muito ligado no que vai acontecer. A gente está falando muito do programa do dia 24, galera. Então não percam o mesmo dia 24 de dezembro. Lembra do programa que eu falei na terça, de treino? Um monte de gente me procurou e eu não consegui responder todo mundo, então estou avisando aqui. Ainda não consegui responder. E quem não me mandou mensagem e quiser participar, me manda mensagem hoje que eu vou manter o desconto de terça. Tá bom? Fechou. Combinado? Fechou. É lá no arroba treinando com o Poli, né? Arroba treinando com o Poli, dois Ls, Y. Lá no Insta, lá no TikTok e no YouTube. Onde quiser, a gente é louca, né? Onde você me achar treinando com o Poli, sou eu. Com o Poli, 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 com o Poli. Na lista telefônica. Então até sábado e até a galera, até terça. Até terça, gente. Vou estar boa terça. Se quiser. Obrigada, meu amigo. Beijo.